Tu tá na ganho, para as piranhas jogando, tu tá na ganho, os amigos faturando, tu tá na ganho Vem ser todo na piroca, tu tá na ganho, tu tá na ganho Ser todo, ser todo na piroca, tu tá na ganho, tu tá na ganho Oi, 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 come o Lucas Pinto da presença Suave? Suave? Faleado O cara já chega a pedir na internet já, que que é isso? Olha, chama a cachorro! É nóis! Suave? Chama, filho! Obrigado! Tacoma a peça, ó! Tacoma a peça! Tô voltando, hein? Como vai descravar! Não, fica várias minas! Gustavo aí! Oi? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? E aí, Diona? Sou da família já, hein? É! Eu também sou da família! Ei! Eu caí em três, porra! Ei! 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 Ela vem pro baile, faz quem disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela! E quando sou só tinha azul! Ei! Ei! É! Ai! Ai, não, eu vou tirar as fotos na minha 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 minha! Ai, eu vou desumar! Ai, eu vou desumar! Ai, eu vou desumar! Oi, você foi, você ama amor! Ei, eu vou dar a voe de Deus! Olha um rindo, pode! Mais uma rindo, pode! Ai, não me engrou! Ai, não me engrou! Ai, não me engrou! Nossa, cara, gente é honrado! É, passa no meu canal, vocês que estão chegando agora, tá ligado? O canal dele tá foda, já tá com oito, louco. Chama, se inscreve lá, de onde você é foda. Olha o seu canal, fala aí, fala aí. Olha o seu canal aí. E com nós esses lá, mas dessa lá. Eu, eu, eu. Chama, se eu pegar a mina, vou limpar o flash, tem mais de dólar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Fica doidinha. Então deixa eu pegar. Ei, seus ares não sejam sabates, eu não vou fazer palavra. Vai, vai, vai. Vai, 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 vem. O que é isso? E aí cachorro? E aí carinho? Claro que parque! Aqui fora viemos descansar, porque já vamos lá dentro, mas é isso, precisamos que nós entram pra aproveitar a festa que tá como chama, a festa tá estralando. E aí carinho? E aí? E aí? E aí? Nessa busca De maconha boa Tu tá na gaió Várias piranhas jogando Tu tá na gaió Os amigos faturando Tu tá na gaió Vem sentando na pira Tu tá na gaió Tu tá na gaió Tu tá na gaió Marote 53 Tá na gaió A próxima mina que eu pegar você grava Família É que tipo 3 2 2 Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. E aí, a gente vira com o meu peco e aqui sai! Música 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 Acabou, acabou, mas eu não sei o que eu sou Eu vou querer, entender como é que eu sou Hoje nunca confio pra mim Mas eu não sei quem tem que ser Eu não sei nada, mas pra você Me perdoe entender que minha paixão não é você Vou ligar, me derrotar, me derrotar Caraca, imagina o camarim dos cabos O negócio do meu filho não, invadiu o camarim do MC Kitchin Era no que deu, se roubar a gente tá gravando Se roubar a gente tá gravando Chama 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 O YouTube bateu sempre 15 mil likes, tá ligado? Mas é isso, se inscreve no canal, deixe seu like, essa festa foi foda, se tiver mais alguma coisa eu gravo pra vocês, mais alguma zoeira, mas é isso, se inscrevam juntos e falou!